A Paz do Senhor Jesus É motivo de alegria estar aqui nesta manhã Adorando e bendizendo o nome santo do Senhor A ponte missionário Vim do norte com saco de estopa Nas garras de Satanás Mas Jesus entrou com a misericórdia Salvou, libertou e prosperou, aleluia Pra mim, irmão, dinheiro é pra pagar Faça troco e dá pra quem precisa Porque eu trabalho, vim sem nada Hoje eu tenho entre casa e terreno Eu tenho nove Entre carro e moto Eu tava com dez Tô vendendo um, vou ficar com nove E Jesus faz assim Porque a prata e o ouro é do Senhor Jesus Aleluia Pra estar aqui na posição de vaso Só Deus eu sei A caminhada Árdio Humilhada Pisada E abençoada Pelo Todo Poderoso Aleluia Glória a Deus Eu glorifico a Deus Amém A missionária A missionária A missionária Alcilene, irmãos Ela até me perdoe aqui de falar Há dois anos atrás, né missionária O filho dela, olha irmão Ela fazendo a obra O filho dela foi metralhado com dezesseis tiros Dentro da casa dele Foi isso, né missionária Ela chora, viu irmãos Acabou de fazer dois anos Aí você pergunta Mas como Talvez você que está me assistindo na internet Mas como que pode Depois que acontece tudo isso Deus chama ela pra África Fez uma torneira na África Pregando a palavra de Deus Aleluia Ela poderia ter desanimado, né Talvez você está desanimando É Fica bravo por pouca coisa Imagina ela Será Ela como tem muitos, né Fica questionando Como você imagina Ela numa obra Inauguração de uma congregação Da Madureira Numa outra cidade De repente Onze horas da noite O telefone dela toca E diz Olha o mito foi metralhado Com dezesseis tiros Você sabe o que que é isso? E não desistir da obra Não abandonar a Deus Você sabe o que que é isso? Isso chama-se amor Pela obra Ainda que nós perdermos tudo Não podemos perder a fé Ainda que tira tudo de nós Nós temos que continuar Crendo Que a nossa alma Está salva Em Cristo Jesus Um dia antes Ela pregou pro filho dela E ele reconciliou com Jesus Aí você não entende Mas a eternidade Vai explicar tudo Por isso Avante Avante A ordem é Avançar Avançar E avançar Deus Tem uma obra aqui nessa manhã Missionário Que pensa Pode falar Igreja E faltando Três dias Para quatro meses Da morte do meu filho Meu amigo Meu companheiro Estava dirigindo o culto de missão Que eu sou A segunda líder De dezesseis igrejas Do campo de Madureira Quando me deu um AVC Eu fui caindo no púlpito Mas o nosso Deus Ele é chique Igreja Antes de acontecer Ele fala Filha Estou eu chegando Tu não saísse do vento Estou eu enviando outro Mas o segredo igreja Ficar na posição de base Não se corrompa Nessa manhã Em meio a morte do filho Em meio AVC A banca veio pra cá E eu glorificando Esse Deus tão livre E Jesus curou a igreja Estourou uma veia Dentro do meu cérebro Fiquei três dias na UTI Mas quando Jesus Me enviou pra lá Lá precisava Tinha um homem sexual Aceitar Jesus Aceitou Com três dias Eu já tinha tido alta Já estava na minha casa Glorificando a Jesus Estou até hoje No dia vinte e cinco Eu estava pegando As asas de ferro Para ir pra África Jonesburgo Fazer a vontade Aleluia Continuo de pé Igreja não olha para a luta Olha pra Jesus Olha pra Jesus Aquele que soluciona Todos os problemas Da igreja Estou aqui Glorificando a Jesus Não tem sido fácil O coração Tá sangrando Mas diz ali Avante missionário Avante 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 Jesus dá as portas Jesus quer saudado valente Que lhe se corrompa na caminhada Para do amor dele E leva a palavra dele Amém Glória a Deus Obrigado missionária Obrigado Que Deus te abençoe É uma guerreira Você que está nos assistindo Você que está nos assistindo Eu vou te abençoe 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 Eu vou te abençoe